Exposição de tráfego nesse evento. Vem cá que a Tati explica. Esse é um evento chamado Comenta no seu vídeo, que foi criado pelo Quai para que haja um aumento de interação entre os criadores de conteúdo e os usuários da plataforma. Então, o Quai quer que você comente no seu próprio vídeo. Esse é um evento recorrente. Quando acaba esse evento aqui, ele vai acabar dia 24 de agosto. Em seguida, já vai começar outro. Esse evento é dividido em duas etapas. A primeira etapa, você precisa postar pelo menos 3 vídeos durante o período do evento. E precisa colocar a hashtag comentário ajuda. E deixar um comentário nos seus vídeos. Então, você vai colocar a hashtag no vídeo que você acabou de publicar e vai comentar no seu próprio vídeo. E daí, então, a primeira etapa está concluída. Você pode fazer um comentário interativo. Gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Você também fez isso? Isso também acontece com você? Em seguida, para o nível 2, você precisa postar 3 vídeos com a hashtag comentário ajuda. E precisa responder os comentários nos vídeos. Então, depois que você publicou esses vídeos com a hashtag comentou no seu próprio vídeo, depois você precisa voltar no seu vídeo no mesmo dia e responder aos comentários. Nesse sentido, você vai ganhar incentivo de tráfego. Vai ganhar impulso, ou seja, mais visualizações no seu conteúdo. Tchau!